Uma, duas, andolinha, cinco, ternas, pantolinha, Cilandinha, cilandinha, vamos todos tirando. A L I O U, K B O, K B O, na cartilata, juju, juju. A L I O U, K B O, K B O, na cartilata, juju, juju. A Juju já sabe ler, a Juju sabe escrever, há dez anos na cartilha. A Juju já sabe ler, a Juju sabe escrever, escreve sal com ser pedida. A L I O U, K B O, na cartilata, juju, juju. A L I O U, K B O, K B O, na cartilata, juju, juju. Sabe conta de somar, sabe até multiplicar, mas na divisão se enrasca. Outro dia fez um feio, pois partindo um queijo ao meio, quis me dar somente a casca. A L I O U, K B O, na cartilha da juju, juju. A L I O U, K B O, na cartilha da juju, juju. Sabe história natural, sabe história natural, sabe história universal, mas não sabe geografia. Pois com o cabo se atracando, na bacia navegando, foi pra Ásia e teve a cia. A L I O U, K B O, na cartilha da juju, juju. A L I O U, A L I O, na cartilha da juju, juju. A L I O, na cartilha da juju, juju. A L I O, na cartilha da juju, juju. A L I O, na cartilha da juju, juju.